O grupo se chama Uber Girls e existe desde 2016. Hoje tem 79 mulheres que trabalham como motorista de aplicativos. Quem criou o grupo foi a Sueli e ele começou bem pequeno. Tivemos a ideia de falar, vamos criar um grupo, a gente falar entre nós. Aí começamos com três, quatro, aí a gente ia conhecendo as meninas na rua, no posto de gasolina. Aí fomos colocando no grupo. Foi o hino que foi crescendo e a gente viu que era uma segurança para a gente. O grupo de mulheres está longe de servir para espalhar fofoca. O objetivo é que elas se ajudem. Já aconteceu o caso de amigas nossas serem assaltadas e devido ao grupo, mobilizar o carro ser localizado, sem nenhum dano, sem nada. Então sim, o grupo é muito importante na vida da gente nesse dia a dia de trânsito. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu sou uma passageira, vou chamar um carro pelo aplicativo da minha preferência, faz todas as opções, o carro chega. Bom dia, vamos lá. E aí vamos supor que eu sou uma pessoa muito das mal encaradas. Estou até bêbada, entrei no carro e só aí a Daniela descobriu isso. Vou para um lugar muito distante. Não tem como ela recusar a viagem, eu já estou dentro do carro. Como é que você vai proceder agora? Aí a gente inicia da viagem, eu, num sinaleiro, eu pego e paro, já mando a localização para as meninas do grupo e já aviso. Falo, estou com o passageiro suspeito no carro e não tem como finalizar a viagem. Vai acompanhando aí pela localização. Essa localização acompanha a pessoa por onde ela for, em tempo real. E mando uma mensagem para elas, para ficar acompanhando, até eu deixar o passageiro. Aí se não deixar o passageiro, elas não tiverem notícias, elas vão atrás, na última localização minha. A Núbia usa muito a plataforma, até porque prefere trabalhar à noite do que de dia. A gente foi vendo a necessidade, por exemplo, de, vamos dizer, informar o local onde a gente estava, mandar, por exemplo, a localização. Gente, olha, vou pegar um passageiro aqui em Aparecida, por exemplo. É meio suspeito, fica de olho. Outra pessoa bastante ativa no grupo Uber Girls era a Vanusa. A mulher sempre avisava as colegas quando ia fazer uma corrida para um lugar mais distante. Ela desapareceu na madrugada de sábado. Vanusa estava com quatro passageiros homens, já conhecidos dela. Talvez por isso, não avisou o grupo, já que a viagem era particular. Depois disso, só foi encontrada pela polícia no domingo, mais de 24 horas depois. O corpo de Vanusa estava seminu, jogado na mata de uma chacra em Aparecida de Goiânia. O principal suspeito de ter matado Vanusa foi preso na segunda-feira pela polícia militar. Parcelon Lopes dos Santos, mais conhecido como Camargo, estava na rua e foi denunciado depois de revender o celular que era da motorista. Através das informações, divulgação de imagens e até do trabalho em conjunto com a polícia civil, nós conseguimos hoje no patrulhamento. No momento da abordagem, ele confessou que teria o envolvimento no crime. As mulheres que trabalham como motorista de aplicativo estão com medo. E muitas continuam na profissão contra a vontade da família. A minha família é totalmente contra. Meus pais não podem nem ouvir mais falar a palavra Uber. Meus filhos acham que eu tenho que achar uma outra coisa. À noite, todo mundo fica preocupado. A família, os filhos, liga toda hora. Então, a gente sempre está se comunicando, mas pela família eu não trabalharia em aplicativo dessa forma, não.